Bom, boa tarde a todos. Mais um encontro do Clube de Leitura nosso. Sejam todos bem-vindos. Eu vou iniciar aqui com um aviso para todos, tá? Que a nossa comunicação, para que seja de conhecimento de todos, que essa reunião está sendo gravada, tá? A partir de agora. Para, posteriormente, a exemplo de outros trabalhos da nossa casa, do Centro Espírita Joana de Ângeles, ele é divulgado e compartilhado no nosso site, que é o www.sementesdaboanova.org, na nossa página do Face, que é o www.facebook.com, barra Sementes da Boa Nova, e no YouTube, www.youtube.com, barra C, barra Sementes da Boa Nova, tá? Esse acesso, ele é público para futuras consultas e estudos também, nosso, tá bom? Então, para a gente iniciar esse trabalho, vamos começar fazendo a prece inicial. Quem gostaria de fazer a prece inicial hoje? Eu faço. Vamos lá, Amade. Querido Mestre Jesus, amigos benfeitores do Plano Maior, estamos aqui reunidos em vosso nome para mais esse trabalho, esse estudo, contando sempre com o apoio e amparo dos nossos irmãos, de forma a nos intuir, envolver os nossos corações, para que possamos estar conectados com a fonte de luz. Mestre Jesus, nos ampare em nossas necessidades, dando coragem e determinação para que possamos superar os nossos obstáculos. Envolva cada irmão aqui presente, para que o nosso diálogo seja objetivo, sereno e que possamos aprender com a troca de informações e que esse trabalho prossiga, aumentando cada vez mais e se solidificando dentro do meio a qual nós confiamos e desejamos que ele se estabeleça. E assim iniciamos mais esse trabalho com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, a finalidade do Clube de Leitura tem o objetivo, é a partir da leitura das obras, temos um entendimento maior sobre a doutrina. Em nossos encontros, aqueles que leram o livro trazem suas considerações sobre o que mais chamou a atenção, para juntos conversarmos, dando seu ponto de vista sobre o assunto em referência. Dessa forma, conseguimos ter uma abrangência maior sobre o conteúdo, já com a consideração levantada pelo colega. Conseguimos ter um entendimento mais amplo do todo. Eu não fiz aqui um levantamento novamente da biografia do Chico Xavier, nem do André Luiz, porque já fizemos isso anteriormente no nosso lar. Então, para não ficar despendendo muito tempo. Eu fiz aqui só um breve relato sobre a obra Os Mensageiros. São 51 capítulos. O autor espiritual é André Luiz, que é o pseudônimo de um consagrado médico que exerceu a medicina no Rio de Janeiro. A psicografia de Francisco Cândido Xavier, concluída em fevereiro de 1944. São 77 anos dessa publicação, agora no mês de fevereiro. Aí, a primeira edição foi em 1944, pela Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro. Esse livro revela que a morte física descortina a vida espiritual em contínua evolução. Em 51 capítulos, relata as experiências de vários espíritos que reencarnam com os trabalhos programados, necessários aos seus próprios aprimoramentos. Trata ainda de termos como culto no evangelho do lar, benefícios e práticas do bem, invigilância e medo da morte. O autor espiritual evidencia as oportunidades de trabalho dos médiuns, alertando o quanto a... alertando-os quanto à necessidade da prática dos ensinamentos na esfera íntima, a fim de evitar o retorno ao plano espiritual, sem o cumprimento dos compromissos assumidos. Esse texto é de Euripe Descul. Os Mensageiros é um livro psicografado pelo médio Francisco Xavier, com autoria atribuída ao Espírito André Luiz, publicado pela Federação Espírita em 1944, como eu já disse. Faz parte da série chamada Série André Luiz, composta de 16 livros. A série André Luiz pode ser subdividida em duas partes. Coleção, A Vida no Mundo Espiritual e Obras Complementares. Os Mensageiros, também a segunda obra da coleção, A Vida no Mundo Espiritual. Em Nosso Lar, o primeiro livro de André Luiz, a história passa-se dentro da colônia Nosso Lar. Já os Mensageiros, André Luiz sai em missão de auxílio aos desencarnados e necessitados e a autoaprendizagem fora da colônia, ao lado de seu amigo Vicente e sob a coordenação de Aniceto, espírito já muito instruído, que lhe ensinou muito durante esse período. E a partir daí, desse pequeníssimo resumo, a gente vai poder falar bastante do livro agora. Então, a palavra está aberta para todo mundo. E aí, quem que vai começar? Palavra aberta e boca fechada? Vou falar aqui, então. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas, porque eu não consegui terminar a leitura. Eu já li esse livro há seis anos atrás e agora eu estou no capítulo 15. E claro que o que eu li até agora já me deu um despertado, um esclarecimento já maior do que da primeira vez, um entendimento sobre essa responsabilidade que a gente tem quando vem como médium, como doutrinador, enfim, como um trabalhador num todo. Então, é uma responsabilidade realmente muito grande que se tem. E uma das coisas que me marcaram nesse livro da primeira vez que eu li foi no capítulo 22, sobre... Oi, Maria! Oi, Maria! Eu estou por aqui, viu? Estou perfeito. Sobre os que dormem. Aquilo que me chocou bastante, aquela... Quando ele entra lá naquele pavilhão, que tem aqueles quase dois mil espíritos ali dormindo, né? Imposto de socorro. É, ali eu fiquei bem impressionada com aquela... com aquilo. E também quando fala sobre a importância da prece, ali ele descreve a prece da Amália, né? Como que foi a prece. Então, como que a prece é importante. E sobre o Evangelho no Lar, quando ele está lá na casa da esposa do Isidore, que eu não lembro o nome dela agora. Isabel. Isabel. E aí, né, me fez ver de uma forma bem clara sobre o que é necessário para a gente cumprir a nossa tarefa aqui, é justamente o que é estar em comunhão com Deus. Porque num primeiro momento ele coloca lá sobre o trabalho que foi feito, que você precisa desempenhar, e todos aqueles espíritos que não conseguiram cumprir, né? E por quê? Porque talvez não houve essa busca constante que ele cita. Quando ele fala da oração, eu consegui fazer uma... uma lincagem aí sobre o Evangelho no Lar, que isso são instrumentos aí de... para a gente estar fortalecido, né? Para colocar isso em prática. que eu achei uma coisa muito legal, que está na página 158. Eu até grifei da primeira vez que eu li, que eu acho que... Está assim. Deixa eu achar aqui. Onde fala que a gente precisa buscar, né? Não vive, que Deus não vive ao nosso sabor, ao sabor dos nossos caprichos pessoais. Deus nunca poderia vir em pessoa, enxugar o pranto do necessitado que chora, em consequência, aliás, do ouvido das divinas leis. Compete ao necessitado caminhar ao encontro. Então, a gente precisa o quê? Fazer realmente aquilo que a gente fala o tempo todo, né? E a gente vê em todas as obras, a gente precisa fazer a nossa parte. Continuem, meninas e menino. Então, deixa eu falar. Vai lá, Mario. Vai lá. O que eu acho interessante, né? Das obras de André Luiz, é que ele funciona como um repórter, né? Do plano espiritual. E como repórter, didaticamente, ele vai dando informações no decorrer do lançamento dos livros, né? De forma gradativa, para que a gente não se choque, como a Miriam acabou de falar. Ela ficou chocada com determinadas informações. Então, se a gente ler toda a série, né? Que são 16, a gente, como espectador, e de alguma forma sendo informado pelas notícias do plano espiritual, a gente vai compreendendo a mecânica de como funciona o plano espiritual de maneira que a gente não se sinta tão chocado com as informações. Então, quando ele inicia, né? Os mensageiros, num primeiro momento, dando relações de causa e efeito dos erros cometidos, né? Pelas pessoas e, consequentemente, todo o sofrimento que se passa devido a esses erros, isso, num primeiro momento, já é uma revelação, né? Porque é dado o comportamento do encarnado e, consequentemente, aos mortos. Então, seria como se fosse uma redescoberta do céu-inferno, mas de uma maneira mais, vamos dizer assim, específica, né? Em especial, em relação aos espíritas, aqueles que tiveram, por exemplo, o conhecimento da doutrina espírita e, consequentemente, as faltas cometidas. Então, essas são informações importantes, né? Que, principalmente, para aqueles que professam a doutrina espírita, eles já terem a responsabilidade e o conhecimento de quanto é importante você ter esse conhecimento, mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade de tê-lo, né? E isso é mostrado bem claramente. Na sequência, ele começa a dar informações a respeito da parte genérica. Por exemplo, uma coisa muito interessante que deixou bem claro ali é o transporte que se faz das esferas espirituais para as esferas carnais. e deixa bem claro também a competência daqueles que conseguem fazer essa volitação com um pensamento equilibrado, né? E, no caso, por exemplo, o Anacleto, que ele faz essa volitação com muita propriedade, com muita rapidez, e descreve também caminhos, né? Que são os caminhos mais usuais que se fazem, né? Seja por transporte que a gente ainda não conhece ou seja de maneira de volitação que são os caminhos espirituais que também ninguém nunca sabia disso. Então, há caminhos espirituais que são estradas, né? Grandes rodovias espirituais que, se fizer essas rodovias, não tem problema nenhum. Mas há aqueles outros caminhos que se faz independentemente, e essa foi a jornada que Anacleto se propõe para levar André e aquele amigo dele, a qual já, fora dessas estradas espirituais, aí encontra um monte de dificuldade. E isso também foi uma coisa muito interessante que se coloca, né? E, na sequência, ele vai dando outras informações, por exemplo, os postos avançados que existem para que jornadeiros, né? Possam, nesse... Entre caminhos, descansar. E esses entrepostos não é só um caminho de descanso, mas também estações de trabalho, estações de atendimento, né? De pronto-socorro nas esferas mais inferiores, como, por exemplo, o Campo da Paz, né? E outros mais. E dá, por exemplo, características muito importantes, por exemplo, em relação à segurança, né? Então, como é que é feita a segurança desses postos avançados, os aparelhos que são usados ali para manter essa segurança, o efeito que esses aparelhos provocam quando disparados nas pessoas, né? No caso, nos espíritos. Então, esses detalhes de informações que são muito importantes. e quando a pessoa começa a prestar atenção nesses detalhes, ele se enriquece de uma tal maneira que em outras literaturas a gente não encontra com tanta precisão, né? E aí, mais para frente, ele entra no campo da esfera carnal, nos fala a respeito do ambiente atmosférico e psíquico que existe aqui na face da Terra, nos dá com muita profundidade, né? essa esfera espiritual densa, pesada, principalmente em determinados momentos, por exemplo, em festas como o carnaval, em outras situações, né? Em que as pessoas emanam sentimentos ruins e o quanto essa psicosfera faz mal para as pessoas. E também nos diz que graças a determinados fenômenos da natureza, como, por exemplo, essas tempestades de raios eletromagnéticos, o quanto isso é providencial e quanto isso elimina essas toxinas mentais que, se não houvesse isso, a vida na Terra seria insuportável, né? Esses detalhes são muito importantes porque fazem com que a gente perceba todo o trabalho por parte da espiritualidade em favor da manutenção da vida, em favor das características principais de suporte à vida na Terra. Então, a gente acha que a espiritualidade de luz só trabalha quando a gente faz uma rogativa ou faz um petitório, enfim, em situações que a gente há uma calamidade, mas a gente não faz nem ideia que eles trabalham constantemente em todas as situações para que a vida seja insuportável na face da Terra em relação e fecha com muita propriedade o livro falando a respeito dos trabalhos que se fazem aqui, né? Por exemplo, nas casas espíritas ou ainda trabalham espiritualmente, fazendo que haja todo o suporte por trás enquanto esses trabalhos beneficiam uma quantidade de encarnados bem maior. porque essa quantidade de encarnados que vem é bem menor que a quantidade de desencarnados que estão. Então, por exemplo, lá no nosso trabalho, a gente faz um trabalho com 10 pessoas na mesa mediúnica, no máximo 15, mas há pelo menos 10 vezes mais, no mínimo, de desencarnados que estão ali por trás sendo beneficiados e auxiliando nesse contexto. Então, todo esse complexo que existe por trás de um trabalho mediúnico é colocado ali de uma forma bem característica e importante para a gente ter a importância e saber quanto há de movimentação por trás num trabalho mediúnico. Então, todas essas informações que o livro nos dá, são importantes para quem trabalha mediunicamente e para aqueles que estão começando a conhecer o mundo espiritual porque revela esses vários detalhes que em outros livros a gente não encontraria. Então, para mim, é sempre uma excelente leitura, é a terceira vez que eu leio esse livro e é muito importante que a gente leia, releia, porque cada vez que você relê, você tira mais conclusões legais a respeito do assunto. É a segunda vez que eu leio e a impressão que eu tive relendo Nosso Lar e relendo agora o Mensageiros é que a gente vê os processos da evolução do espírito lá na espiritualidade, as fases que são necessárias para que ele possa nossa, mexer aqui, para que ele possa estar trabalhando. Então, é muito importante a gente prestar muita atenção nisso que, assim como aqui nós temos a necessidade do aprendizado lá também, que para que o André pudesse sair em trabalho, que ele pudesse sair do Nosso Lar para ele poder vir acompanhar o Aniceto e o Vicente nessa jornada, passar pelo posto de socorro, depois vir para uma casa de trabalhos aqui na Terra, foi preciso todo um preparo anterior lá em Nosso Lar. que se ele não tivesse aquele preparo e aquele aprendizado, ele também não viria. Então, há necessidade de a gente sempre estar se preparando, seja onde estiver. Eu acho que isso é muito interessante. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi a desencarnação do Fernando. Todo aquele processo que o André vê, todo aquele processo de desencarnação, quando o Aniceto dá, coloca a mão na fronte dele para que ele tenha uma visão mais aberta. Aquilo eu acho que é muito interessante para a gente entender um pouco mais do corpo da gente e já prepara a gente para missionários, porque daí a gente vai ver mais coisas assim. gente, eu acho que a Ingrid entrou aqui agora, é a Ingrid que entrou, mas ela está com a mãozinha levantada e ela está mutada, eu não consigo desmutar ela. Você está ouvindo a gente, Ingrid? Oi, Miriam, ou Lilian, toda vez eu troco, boa tarde, pessoal. Acho que eu levantei a mão sem querer, não quero atrapalhar não, eu estou me familiarizando com esse app aqui agora também. Desculpa aí. Imagina, não, se você quiser falar não tem problema, quiser perguntar alguma coisa também. Estou ouvindo vocês, estou aprendendo. Então, está bom. O cenário foi mudado para vocês? Alguém mexeu no cenário e eu voltei aqui na grade aberta, porque se a gente colocar aquele cenário lá, fica esquisito para gravação. então, por favor, não troquem o cenário, senão na gravação fica muito ruim. Deixa eu só fazer uma... Oi? O meu continua o cenário. Continua o cenário? Continua o cenário. Muda para a grade aberta no seu cenário, é que celular é diferente. É, muda para a grade aberta. Eu queria fazer uma referência daquilo que você falou na hora que o Anacleto potencializa as faculdades sensoriais do André, né? Quanto mais elevado é a criatura, né? Mais ela dispõe de processos atômicos, moleculares, mais radiantes. O que seria isso, radiantes, né? A gente sabe que, fisicamente falando, quanto mais a estrutura molecular tem, como dizer assim, capacidade de agitação mais rápida, né? Vibração mais rápida, mas ela é emissora de potencialidade energética, né? Então, na medida que nós vamos nos desenvolvendo como criaturas, nós possuímos um chamado perispírito, que é o corpo que nos acompanha o processo espiritual. Esse corpo espiritual, ele é composto de matéria, matéria, quinto essenciado. Se é matéria, essa matéria possui moléculas, possui átomos, elétrons, e assim sucessivamente. Essa matéria, quanto mais, vamos dizer assim, sutil ela é, mais o potencial energético, vibracional dela é maior. E nesse contexto, né? Que nós estamos falando de potências vibracionais, quanto mais essa potência vibracional vai aumentando, mais ela consegue interpenetrar em todo e qualquer tipo de matéria, principalmente as mais densas. Então, o anacleto, como ele tinha, ele é um espírito mais evoluído, essas potências energéticas que ele possui fazem com que as suas moléculas, os seus átomos, vibrem mais rapidamente, consequentemente, maior campo de penetração, de expansão e acuidade. Então, essa é a explicação física, né? Que nós temos quando a gente tem o perispírito mais evoluído, nós conseguimos penetrar em todo e qualquer tipo de matéria, sondar a essência estrutural da matéria e ao mesmo tempo modificá-la de acordo com a nossa necessidade. Quando se fala que somos deuses, deuses criadores, quando Deus cria, ele cria as suas criações, as suas criações são decorrentes do seu poder mental. Então, quando, se vocês lembrarem lá, as vibrações de anacleto, eles tinham uma particularidade muito maior. a esposa, esqueci o nome dela agora lá do Campos da Paz, Amália, Amália, ela já era um espírito ainda mais evoluído que o anacleto. Esmalha. 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 E a prece dela tinha um efeito muito maior do que a prece do anacleto. Sim. As músicas que ela tocava tinham um potencial divino maior do que a das outras pessoas. Então, quanto mais evoluído é o espírito, mais as potencialidades de penetração, expansão são muito maiores. E isso é muito legal, porque ele deixa bem visível, bem claro isso, e as explicações são bem interessantes. Ione. Ione, vamos lá, Ione. Vamos lá. Eu li pela segunda vez também. E aí, todas as coisas mais interessantes já foram faladas, que é o alerta para os meninos quanto à necessidade de manter uma moral muito elevada, porque já que ele recebeu esse trabalho, esse serviço, está consciente de que vem à Terra para ajudar a coletividade, ele precisa se manter no caminho certo. e aí as histórias mais importantes que o André Luiz ouve, que é do Otávio, que desampara seis crianças, que ele tinha prometido ajudar, o Asselino, que ganhou dinheiro com a mediunidade, o Joel, que se preocupou muito mais com a regração das vidas, das existências anteriores, ao invés de trabalhar aquilo que estava aqui na sua evolução terrena, o Belarmino, que era um doutrinador autoritário e se envolveu na política, e o Monteiro, que era um bom doutrinador, mas que não exemplificava na sua própria vida. Então, esses casos que o André Luiz ainda ouviu lá no plano espiritual já mostravam exatamente o que ele iria encontrar aqui na Terra. E como o Mário sempre nos diz, nós temos um plano, saímos do plano espiritual com vontade, e quando nós encarnamos, esquecemos, parece que nós esquecemos tudo o que nós tínhamos prometido exatamente porque a carne é fraca. O espírito tem boa vontade, mas a carne é fraca. E aí, todas essas moral elevada que eles necessitavam foram esquecidas porque eles acabaram entrando exatamente nos problemas que nós encontramos aqui na evolução terrena. o dinheiro, a vaidade, o autoritarismo, então, todos eles acabaram caindo no vício. Então, nós precisamos ter uma fortaleza muito maior para ter o dom da mediunidade, para que nós possamos ser merecedores da mediunidade. Então, tem que realmente ter um caráter elevado, uma moral mais elevada. o que eu achei interessante foi a história do Alfredo da Esmalha, no Poço de Socorro, que eles utilizam para chegar aqui à Terra, e, num determinado momento, eles citam a Segunda Guerra Mundial, que eles estão exatamente no momento da Segunda Guerra Mundial, e o quanto eles estão recebendo de desencarnados. E aí, ele fala do pavilhão, que tem três quilômetros, dois mil espíritos adormecidos, que eram crentes em nada, e aí, isso também me espantou, porque, se na guerra que morreram tantas pessoas, imagine a situação como está agora lá, nesse momento, com tantas mortes pelo Covid, o trabalhão que eles estão tendo. Em determinado momento, ele fala que tinha 80 tendentes para atender cinco enfermos por dia, que eles faziam a vibração, faziam a fluidificação da água, alimentavam, aqueles espíritos que estavam adormecidos. Então, imagina a quantidade de trabalhos que eles estão tendo, nesse momento, com tantas pessoas desencarnando por causa do Covid. Então, o trabalho lá em cima também deve estar enorme. E aí, eles chegam à terra, o que destacou aqui na terra, essa visita do André Luiz, do Vicente, que era o amigo, e o instrutor Anicento, foi o culto doméstico mesmo, que ela fala a importância da oração na casa da Isabel. No momento em que Anicento fala dos espíritos colaboradores do reino vegetal, o quanto eles são importantes para manter o equilíbrio do meio ambiente, o equilíbrio da natureza, e ele valoriza em determinado momento, lembrei, claro, de você, Lilian, ele valoriza o vegetariano. ele fala de um ser humano aprenderá a reconhecer a importância dos animais na terra, e que eles não serão comidos mais, óbvio, né? Ah, e outra coisa que foi um destaque também, numa das falas do Anicento, ele diz que na hora em que nós fazemos as vibrações num centro espírita, os espíritos examinam os papéis nominados para a vibração, e o Anicento comenta que recebem o que precisam e não o que a gente pede. Então, no momento que nós estamos fazendo a vibração a segunda nós pedimos aquilo que as pessoas pediram para nós, né? Fazemos oração, pedimos bons fluidos, mas os próprios espíritos é que vão encaminhar o que é necessário para aquela pessoa, ou o que é o seu merecimento, né? Achei extremamente importante. Outro momento importante foi o desligamento perispiritual, que o André Luiz descreve em detalhes, e uma das coisas que a gente sempre comenta aqui em casa, que de repente o doente tem uma melhora fictícia para que os parentes se afastem e aí chegam os espíritos para que eles possam fazer em paz, né? Numa boa vibração o desligamento do perispírito do corpo físico, né? E nós sempre comentamos isso em família, que a gente chama de visita da morte, né? A visita, a morte viria, dá um alento àquela pessoa, todo mundo fica contente porque ela deu uma melhorada e dali alguns dias, sei lá, horas, a pessoa acaba morrendo, né? Isso é algo que a gente sempre verifica, assim, em família. E o último pedaço que foi, é a última parte do livro, que foi a importância da oração, a importância da música, né? Quanto eles valorizam a música no plano espiritual. Então, em todos os livros, em todas as obras do André Luiz, nós temos determinados momentos que tem o coral, a apresentação do coral das crianças, que tem alguém tocando piano, que tem alguém tocando baque, né? São os clássicos e nesse não foi diferente, né? Na hora que a esmalha toca, né? No argumento e tudo mais. E a importância da oração, e em determinado momento, fala do Paulo de Tarso, que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas, né? Não importa se são bons ou maus. Isso será obrigatoriamente de acordo com a sintonia da pessoa. Então, o que fica é exatamente a necessidade do ser humano sempre se melhorar, né? Se preocupar com a sua reforma íntima e levar em consideração aquilo que lhe foi lidado de graça, que é a mediunidade, e trabalhá-la em prol da coletividade e não para si mesmo. É isso. Nossa! Ioni, você sabe por que a morte vem sempre com aquela foice na mão? Para cortar o cordão de prata. Para cortar os laços fluídicos. os laços. O cordão de prata é exatamente isso. E os lacinhos todos. É isso aí. Bom, é bom falar depois da Ioni, porque não tem mais nada para falar. Boa tarde para vocês, entendeu? Porque não se tem mais nada. Tudo que eu tinha notado é o que ela estava falando. O que eu vi, assim, que agora eu não vou precisar entrar em detalhe por detalhe, que eu vi muito numa síntese é que tudo, gente, é a causa e efeito. A famosa ação e reação. Tudo, tudo que nós fazemos é o que nós estamos levando para lá depois. Então, todos os erros que nós vamos acertar, se a gente sabia, piora, se não sabia, também nós devíamos saber. Foi a, e o que ele fala muito, a ausência de responsabilidade que nós temos nesses pedaços. então, isso me chamou muita atenção, sempre eles estavam reunidos, sempre tinham conhecimentos que o Aniceto passava, a quanto que eles trabalharam para poder chegar até o ponto que eles chegaram até a ajuda, que nem quando o André Luiz pede que ele quer ajudar, ele tem que ter bônus hora suficiente para ele ir e poder auxiliar as pessoas. Então, quanto que é importante o trabalho também no plano espiritual? Isso me chamou muita, muita atenção. Ele fala também num determinado momento disso que nós estamos passando agora, da transformação da Terra, que todos os espíritos têm que progredir, auxiliar quem está para trás, porque nós vamos passar mesmo pela transição. Então, tudo isso já está delineado aqui, isso do Fernando, a desencarnação do Fernando, também me chamou atenção, por quê? Porque isso aconteceu com o meu pai, eu passei por isso, de terem chamado a gente ao hospital, porque meu pai estava muito mal, eu e minha mãe fomos, ele levantou da cama, ele cumprimentou a gente, nós saímos do hospital e estava na janela dando tchau. Foi o tempo de chegar em casa, nós voltamos. Então, isso me chamou atenção, porque foi um fato que aconteceu comigo, e na época eu não sabia nem o que é que tinha acontecido, agora tem, não é só por aqui que eu descobri, agora eu vejo que tem. Então, disso tudo, do livro inteirinho, de tudo que você falou, que não sobrou nada, eu vou colocar mais como foi isso, para mim foi uma lição de causa e efeito. como foi o outro livro também, o nosso lar, como são os livros que nós estudamos. Então, acho que de tudo isso, nós temos que saber e pensar bem o que nós estamos fazendo no momento, o que nós estamos fazendo na Terra, porque isso é o que nós vamos levar, e é o que nós vamos chegar lá e ter que acertar, e para trabalhar com eles, para ajudá-los, nós vamos ter que trabalhar bastante, batalhar bastante lá também. Então, é rapidinho, Ione, você já encerrou, entendeu? Acho que ele coloca uma responsabilidade que a gente não tem, a gente não tem ideia, né? A responsabilidade que nós temos com os nossos trabalhos, com o nosso aprendizado, e também naquela parte, Ione, que você falou que ele trata com o reino animal, que você falou dos elementais, da natureza, mas com o reino animal, a responsabilidade que nós temos para com os animais, quando aquele senhor, que é o charreteiro, né? Que ele passa, ele passa sempre naquele campo e quando ele está ali, ele se exaspera, ele perde todo o senso e ele chicoteia demasiadamente o, acho que é o burro, o cavalo, o animal, enfim. Então, e aí o que que a pessoa responsável por cuidar daquele momento, daquele pedaço ali, diz, nós não podíamos fazer mais nada, porque ele fez tanto, tanto esse animal suportou, que chegou um dia que ele não aguentou mais. Então, a responsabilidade que nós temos como pessoas, como seres que estamos numa evolução um pouco a mais, um pouco maior do que esses nossos irmãos ainda que estão no início da evolução é muito grande, porque nós estamos passando para eles. A brutalidade que a gente pode inspirar neles e manter essa brutalidade, somos nós que vamos estar passando. Porque enquanto ele tratava aquele animal com um pouco de respeito, esse animal estaria tudo bem, mas de tanto que ele fez, ele perdeu todo o respeito desse animal diante de toda a brutalidade que ele colocou ali. Então, isso demonstra o que que nós temos que fazer nessa escala de evolução. Aqueles seres, esses espíritos que avançam um pouco mais têm uma responsabilidade muito grande para aqueles que ainda estão numa escala involutiva um pouco inferior. É uma responsabilidade muito grande. E quanto mais a gente sabe, quanto mais é dado, mais ele será cobrado. Então, a gente tem uma responsabilidade muito maior com relação a isso. Deixa eu fazer um paralelo com a Bíblia? Sim. Não sei se vocês se recordam daquela passagem da mula de Balaão. Estava lá Balaão passando pelo caminho e a mula empaca. E ele começa, então, a dar umas pancadas na mula, né? E aí ele vai batendo tanto que em determinado momento, então, na Bíblia parece que a mula fala. E, na verdade, quem fala é o espírito que protege os animais ali dizendo que, né? O que que ele está batendo? Porque ela nunca foi desse jeito, enfim. Então, essa analogia que a Bíblia fala metaforicamente, livros, né? Atuais, no caso, o livro do Espiritismo, já nos fala de maneira objetiva, né? Que há espíritos por trás que coordenam, né? Os animais e que eles podem, evidentemente, se manifestar se houver a necessidade. Que, no caso lá da mula de Balaão, não foi a mula que falou, mas foi o espírito. protege os animais ali dando o alerta para Balaão parar de fazer esse tipo de situação. Então, a gente tem que sempre fazer essas analogias com a Bíblia, né? Porque ela traz coisas muito legais ali e, graças ao Espiritismo, a gente tem aí uma melhor maneira de compreender as Escrituras Sagradas. Tem um entendimento melhor, né, Mário? A gente começa a entender todas essas metáforas, né? Sim. Quer falar alguma coisa, Hebe? Está ok? Oi? Meu microfone está ok? Está, vamos te ouvir. Eu ainda estou com o cenáriozinho aqui, não estou conseguindo operar direito, mas, assim, em relação a isso, eu tenho assistido muito as falas da doutora Isvênia, eu acho que vocês todos conhecem, né? Isvênia Prado. É, exatamente, e ela coloca, assim, essa questão que vocês estão falando, e uma coisa que eu até... duvidava, porque eu sempre achei que o animal, quando ele está sofrendo demais, seria mais interessante sacrificá-lo, como muitas pessoas têm essa teoria, né? E eu aprendi agora com ela que isso absolutamente não deve ser feito, sabe? Então, justamente por essa força, né, do... que eu estou aprendendo, ainda não sei como é que eu coloco, mas da espiritualidade do animal, talvez, né? E é muito interessante isso, eu quero aprender mais sobre isso, sabe? Até porque eu tenho uma filha veterinária, e aí eu estou também passando para ela algumas coisas, sabe? É isso. Web, eu estou num projeto aí, trabalhando um projeto sobre esse assunto. já comecei a escrever, não sei quando eu vou terminar, mas se Deus quiser, espero terminar em breve, mas exatamente isso, é o Tanásia com os animais. Sim, muito bom. Que ótimo, Mário. Ah, quero conhecer, viu? Muito legal. É, legal. É isso. E aí, alguém quer falar mais alguma coisa? Quem que está ali, escondidinho ali em cima? Só a Ingrid? Tem vários, vários ali em cima. É, mas eu acho que é tudo o mesmo. Esses três, esses três logins são seu, Ingrid? Eu acho que sim. Eu estou aqui também, não estão me vendo não, nem me ouvindo? Maria? Eu? Não está vendo eu? Então tem mais, então tem Ingrid, tem Maria e tem mais alguém. Não, eu acho que o meu só tem um só, tá, Leinha? Só tem um, só do... Só tem um? Então tem mais alguém que não está identificado. É, a Hebe está aqui. Bom, enfim. Quer falar alguma coisa, Ingrid? Maria? Não, 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 eu estou só acompanhando, é que não deu para acompanhar direito, porque eu estou aqui na loja e estou só acompanhando. Tá. Eu queria só ler uma coisa. Quem está falando? Eu? Pode falar. Pode. É um trecho que eu achei aqui, que eu achei muito interessante, sobre o capítulo 37, que lá fala que onde se cultua, sobre o evangelho no lar, sobre a importância do evangelho no lar. Onde se cultua o evangelho, se transforma em fortaleza contra as investidas das entidades inferiores, sendo isoladas com barreiras magnéticas, e como os espíritos amigos participam do culto do evangelho no lar. Eu achei muito interessante, porque ali, naquele momento do evangelho no lar, que acontece na casa da Isabel, então, André, aí mostra como é o lado espiritual, que vai ali o espírito, e aí, aquela história de que a gente abre, no ar, abrir por acaso, não é nada disso, né? É, São os nossos mentores que realmente nos mostram ali e direcionam para onde a gente precisa, para a gente precisa ler. Isso é uma verdade. No evangelho que nós fizemos aqui, não nesse domingo, no domingo retrasado, quando eu estava aqui arrumando as coisas, eu comecei a conversar com o meu mentor, né? Colocando algumas coisas que eu achava que a gente devia estar melhorando aqui, né? Ok. Conversei, coloquei isso para ele, né? Que a gente precisaria ter um melhor direcionamento. Bom, o nosso evangelho aqui, Luiz e Elisa, os meus filhos, eles acabam fazendo uma leitura preliminar, para depois a gente ir para o evangelho mesmo, para fazer a leitura do evangelho, né? E eles pegaram, assim, a leitura do sinal verde e depois do palavras de vida eterna, exatamente o mesmo assunto um do outro, né? Falando exatamente sobre o que eu tinha colocado ali, que a gente precisaria estar resolvendo aqui em família isso, né? E depois a gente foi fazer a leitura no livro dos espíritos, que a gente está fazendo agora o evangélico, o livro dos espíritos, o assunto foi o mesmo. E depois a nossa discussão, então, ficou muito mais rica. Então, nós não abrimos essa coisa, como o Mário diz, nada é por acaso, né? Nada, 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 nada. A espiritualidade está aqui conosco nos direcionando. Então, pedis e obtereis, né? pede de verdade, de coração ali, que você vai, você pede, você obtém. Isso assim, aquilo para mim, aquele dia foi uma coisa assim, se eu tivesse alguma dúvida ainda, aquele dia ela teria se dissipado, totalmente. Então, isso, Miriam, é a mais completa verdade. Eu queria reforçar o que a Miriam falou a respeito dos campos energéticos que se cria, né? Com a Evangelha do Ar. É verdade. Se vocês lembrarem, ele faz uma referência que estava chovendo nas ruas, e os espíritos mais inferiorizados ficam com medo da chuva e vão procurar abrigar-se. É. E eles vão procurar abrigar-se em locais que estão abertos, porque os locais que estão fechados, para eles é um impedimento, né? É uma espécie de barreira física. Mas há aqueles espíritos que já têm mais conhecimento, que esses locais que estão fechados fisicamente, mas ainda para eles são penetráveis, porque eles já têm um certo conhecimento. Mas, então, o que vai impedir que esses outros espíritos que tenham mais conhecimento não adentrem em nossa casa, mesmo estando as portas fechadas, as janelas fechadas? O que vai impedir vão ser as barreiras magnéticas criadas pelo ambiente em equilíbrio, em harmonia, através das preces, das orações e do evangelho no lar, principalmente. Então, o evangelho no lar, ele tem essa característica de impedimento aos espíritos de qualquer já esse. Porque os espíritos elevados é ótimo, que podem entrar, podem participar, não tem problema nenhum, até melhor, né? Mais espíritos elevados participando do nosso evangelho, maravilhoso vai ser ele. Agora, os espíritos de ordem inferior, então, esses têm que ser impedidos. E se as barreiras físicas não o impedem, o que vai impedir? Vão ser as barreiras magnéticas criadas pelo evangelho no lar, pelo ambiente fraternal, e assim sucessivamente. Então, esse ponto, esse detalhe que a Miriam tocou é muito interessante. Sim. Acabou o assunto? Olha, é muito interessante a obra do André Luiz, porque agora, lendo pela segunda vez, a gente consegue ter uma visão muito mais ampliada, né? Sim. Por mim, é a segunda vez que eu estou lendo. então, por quê? Agora, já tem um entendimento maior sobre a codificação, né? Sobre a doutrina, as bases, tal. Então, aí, quando você lê as obras de André Luiz, isso te dá uma amplitude, assim, muito legal. Então, é uma obra que realmente precisa ser, não só lida, mas estudada. é importante estar estudando a codificação continuamente, porque a codificação não dá para parar de estudar. A gente precisa estar estudando ela continuamente. E as obras do André Luiz, também você precisa ir repetindo aí, né? Você vê, o Mário já está na terceira vez, porque, olha, da primeira vez que eu li, tanto o Nosso Lar, agora o Mensageiros, que eu vou terminar, se Deus quiser, e para continuar aí, para ler tudo de novo, a amplitude que se toma, né? Que você consegue pegar muito mais detalhes, e ver realmente sobre a responsabilidade que a gente tem, enfim, é muito, é a necessidade realmente de estar aí continuamente estudando. Porque é muito rico, é muito detalhe, né? Ele conta ali exatamente o passo a passo de como é. Essa questão do Evangelho no Lar, eu achei muito interessante, porque, fala, olha, então, nesse momento, o Espírito no Lar, como que é no lado espiritual? Então, ele vai mostrar como é o lado espiritual da coisa. Assim como falou lá da oração, né? No capítulo seguinte do que é da oração de esmalha, também ele descreve como que é, né? Aquela luz que cai, enfim. Então, a gente consegue ter a visão pelo lado espiritual. Isso, o entendimento vem aqui na obra de André Luiz. É uma obra complexa, é difícil de ler, mas é importantíssimo ler. Quem sabe, quem sabe a gente não lê ela também lá no nosso curso do Livro dos Neves, não é, Márcio? Quando terminar o curso aí, não sei se intercala, acho que a gente já fez isso uma vez, não? É interessante, né? A gente está estudando aqui, na verdade, porque a gente colocou no Clube de Leitura, a nossa ideia é justamente ler a obra toda. esse ano a gente consegue ler dois missionários e obreiros no final. Vai ler o obreiro? Não, não, eu sei, eu estou me referindo quando a gente voltar presencialmente, nossas aulas, lá no Seja, né? A gente vai voltar, se Deus quiser, né? Entendeu? Então, a nossa ideia no Clube é justamente ler toda a obra aí, né? Acho que a gente termina isso daqui uns, vai uns três anos para ler tudo. Obreiros não está esse ano não, Mi. A gente tirou, a gente trocou o Obreiros, colocou Devassando o Invisível no lugar. Mas a ideia é essa, até porque a gente é eterno, né? Somos eternos mesmo. Se não for nessa, a gente funda outro clube quando voltar. Se não der nessa, vai para a próxima, porque... Aí a gente se encontra de novo, Mi. A gente se encontra de novo aqui, funda outro clube de leitura e continua. É isso. Entendimento só vem com realmente estudando mesmo. É verdade. Porque para pôr em prática, aquilo que eu falo toda vez, né? Ai! Porque para pôr em prática, você precisa primeiro conhecer, porque você não vai conseguir colocar em prática algo que você não conhece. É questão de... É. Eu queria dizer o seguinte, viu? Não desanimem pelo fato de a gente estar em poucas pessoas, aqui no clube de leitura, e geralmente sempre os mesmos, né? De jeito nenhum. Na verdade, nós estamos fazendo o quê? A sementeira para o futuro, né? A gente dá oportunidade, propõe o trabalho, propõe o estudo, mas vai de cada um o despertamento e a vontade de se integrar naquilo que a gente está propondo. Não significa que o fato de estarmos em poucas pessoas físicas, né? Que o trabalho não está sendo bem feito ou que não tenha atingido o objetivo. Ao contrário. Nós estamos aqui em nove pessoas, mas nós temos pelo menos uns 300 espíritos nos acompanhando nesse processo aqui que nós estamos formando, tá? Um dia, quem sabe, chega a 300 físicos, né? Quem sabe. Mas o que importa é que a gente está fazendo trabalho, propondo uma atividade, colocando nossas questões e fazendo a nossa parte que compete. Cada um tem uma responsabilidade dentro da obra do Cristo. Uns estão mais comprometidos porque com certeza são mais devedores. E por isso, então, a necessidade de se esforçar mais para que a gente consiga reparar os erros do passado, mas não significa que nós não temos sucesso e não estamos atingindo os objetivos. O objetivo principal já foi atingido, que é iniciar o clube de leitura. O segundo objetivo é o quê? Persistir no clube de leitura. Porque o mais importante que criar, gente, é o quê? É a persistência. E isso são poucas pessoas que conseguem fazer. Porque muitos conseguem criar, mas nem todos conseguem ir adiante, persistir. Então, vamos persistindo, vamos continuando, vamos propondo novos livros e a gente está fazendo a nossa parte. Estamos beneficiando muitos espíritos com esse processo. Lembre-se que o objetivo maior hoje da espiritualidade é a divulgação através dos meios da internet. Isso o André Luiz já nos falava há 40 anos atrás. Existe uma passagem, esqueci o nome do livro, que fala justamente nisso, que nesse tempo em que nós estamos agora, nesse momento, o maior veículo de divulgação vai ser por meio da internet. E nós já iniciamos isso. Então, estamos fazendo esse trabalho. Lembra que eu falei para vocês que o SEJA ampliou o seu trabalho espiritual na parte de divulgação pela internet? Hoje é a parte que contém mais trabalhadores, é a parte que está dando a sustentação dos trabalhos da internet. Então, estamos aqui fazendo o nosso trabalho e se por acaso tem pouca gente, não, vamos desanimar, vamos continuar. E esse é o nosso papel. Está certo? E, assim, eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo, Mário, os maiores beneficiados somos nós. Porque nós estamos lendo, nós estamos aprendendo também que isso faz parte da nossa caminhada, né? Então, a gente está aprendendo bastante. Oi? Trocando experiências, leituras. Então, eu acho que se estamos em poucos agora aqui fisicamente, é porque a gente precisa estar, porque a gente precisa aprender mais e daqui a pouco eu tenho certeza que vão aparecer muito mais pessoas e talvez a gente esteja preparado para estar fazendo um melhor acolhimento a eles, né? Ione, eu acho, assim, isso que você falou, que a gente está... É... Ai, o que você está fazendo agora? Uma troca. Uma troca. Sim, a troca. O que acontece com a troca? Às vezes, isso eu acho muito legal, porque às vezes um ponto que eu li, mas passou despercebido, aí você vai e comenta, e aí eu falo, olha que legal, realmente, e aí eu acho que a gente aprende muito, muito aqui com essa... essa falta, né? Que são pontos que você... Uma coisa que você vai ver de uma forma, e aí a Vera vai, nossa, isso aqui me tocou mais, e aí a gente fica num todo, né? Eu acho que é muito legal isso. Muito bom. E, Mário, falar para você, conseguimos chegar, conseguimos você, conseguiu chegar na divulgação, né? Desde o início, que era fazer divulgação do nosso trabalho espírita, né? Desde a primeira fleuba, não, nós estamos vendendo, se vamos vender muitos livros ou não, nós estamos divulgando. E olha, depois de todos esses anos, o que nós estamos mais fazendo nesse momento é divulgar a doutrina. O plano espiritual trabalha, ele trabalha junto, ele, como o Mário falou, não é esmurecer, não é a gente deixar não estar dando certo, porque dá sim, o planejamento é esse, nós vamos cada vez divulgar mais, pode ter certeza. É, e às vezes a gente acha que, por fato de ter pouca gente, às vezes nas lives, né, que você vê, ah, não tem tanta gente assim, parece que não está sendo efetivo, mas é o contrário, né? Está sendo muito efetivo, e há por trás um trabalho que a gente não vê, não percebe, mas que ajuda muito a gente. A gente não faz nem ideia. Com certeza. É, na verdade, o alcance é muito maior do que a gente tinha presencialmente, né? Sim. Então, faz uma comparação, imagina, se você olhar lá no Facebook, ali, o nosso alcance, o tanto, e quantas pessoas novas que a gente abrange, e o negócio não é só na hora, ali tem pessoas que não podem estar naquele momento, né? E que depois elas vão ver, ouvir, né? Enfim, é bem infinitamente maior, né? E a gente não faz ideia do que tudo isso, onde vai dar, né? Como a Vera falou aí da nossa divulgação, da nossa não, do espiritismo, né? Da doutrina. É um trabalho maravilhoso. Isso aí, são muitas pessoas que elogiam, vejo aí falando, os palestrantes mesmo, e outros locais, tudo, né? E a gente tem um alcance infinito, né? Muito bom. Então, a nossa primeira fleuba valeu, Vera? Nossa, Mário, essa está marcada. E é o que eu disse, não esqueço das suas palavras, não importa quanto nós vamos vender, nós estamos divulgando a nossa doutrina. E está aí, né? Depois veio surgindo os nossos eventos, a Efeúba, todos os outros, e sempre foi o planejamento maior seu, foi a divulgação. E está aí, ó, o resultado está aparecendo, né, Mário? Está aí. É isso aí. Estamos caminhando. O nosso grupo, né? O nosso grupo, exatamente. Estamos aí com todo mundo e o pessoal está firme. O nosso grupo está aqui, sem desanimar, sem nada. Os maiores devedores estão aqui, junto, para ver as coisas. Não quero nem ver minha folha corrida. Bom, acho que falamos bastante do livro hoje, né? Foi bastante proveitoso. daqui a um mês, dia 9 de março, a gente vai estar falando sobre 50 anos depois. Legal. Vamos ver se todos leem, se a gente consegue divulgar um pouquinho mais também, se as pessoas entram, né? Se não entrar, estaremos nós aqui, novamente, discutindo o livro e trocando informações. Daqui a pouquinho é a Miriam novamente, hein, Miriam? É, vamos encerrar, então, para a Miriam e a Verinha hoje. A gente vai ficar chata para o povo. É, de novo. Vamos lá. Ioni, quer fazer o encerramento? Tá. Por favor. Jesus, nosso mestre guia e espíritos de luz que nos envolvem nesse momento, agradecemos a oportunidade de aprender novamente, de aprender com mais precisão a doutrina através dessas leituras edificantes que nos fazem pensar e refletir. Que nós possamos colocar em prática todos esses ensinamentos na nossa vida diária. Que esses ensinamentos nos fortaleçam e nos tragam ao próximo encontro, cada vez mais interessados em evoluir nessa vida terrena. Termino relembrando uma frase do livro Lido, do dia de hoje. Grande é o oceano, minúscula é a gota, mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Dessa forma, agradecidos que estamos, encerro com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá em hoje. perdoai os nossos dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, pai, cair em tentação, mas livre-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Para vocês terem uma ideia como tudo é programado, eu vi que a Ione já havia programado a frase que ela ia falar Eu faço um resuminho e as frases mais bonitas eu coloco. E aí... Você já sabia que você ia falar isso com sentimento. Você ia falar isso com fita na peste. E aí vocês falam da semente e tudo mais. Gente, eu estava aqui, em negrito. Olha que linda. Grande é o oceano, minúscula é a gota, mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Não é isso que a gente está fazendo, que nós estávamos falando? Tudo a ver conosco. Tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Gente, precisou ir. Gente, o que vocês estavam falando aí, eu acho que eu sou uma testemunha viva desse trabalho de vocês, porque o que isso tem ajudado na minha vida é de uma dimensão assim extraordinária, sabe? Então, eu acompanho vocês todos os dias. Quando eu não posso, eu fico já assim, necessitando de alguma fala, alguma coisa, mas assim, tem sido muito bacana. Muito obrigada, viu? Obrigada aí para quem faz principalmente a Semente da Boa Nota, não é? Obrigado você, minha querida. Bom, pessoal, você tem o livro lá na biblioteca. Líria, vai embora, você precisa trabalhar. Tchau, gente. Bom, eu vou... Eu vou falar para a Eve que a gente tem o livro lá na biblioteca ainda, tá? 50 anos. Vê se eu estou lendo aí, eu estou tentando ler ainda o que você me prestou, Maria. Líria, chegamos aqui. Tá, pessoal, vou encerrar a gravação agora, tá encerrando. Então, até o mês que vem, até dia 9, tá? Com o próximo livro. Tchau.